O que vocês podem brincar? Vamos, vamos, com certeza Eu adoro, estou muito bom Eu não consigo juntar tudo, senão só me olha Verdade Tima ideia porque a gente não brinca de isso Isso, está com você Peguei Você nunca atrapalhava Você machucou? Está com você Está com você De novo? Eu acho que agora eu machuquei de verdade Olha só, eu acho que agora eu machuquei de verdade mesmo Olha só como é que ficou Está doendo muito Nossa, você machucou mesmo O que é que eu chamo a sua mãe? Não, eu acho que eu machuquei assim Por causa que o chão Acho que eu machuquei assim Por causa que tinha um tanto de caco de vidro no chão Que eu tinha quebrado o prato ontem Nossa, você é muito atrapalhada E agora Como é que a gente vai brincar com a minha perna assim? Ai, eu não sei Recuperou o seu machucado Agora vamos brincar lá fora Eu ativo uma brincadeira para a gente brincar Corre Estou, ainda bem que eu não machuquei de novo igual ontem Você é muito atrapalhada, menina Ai, tá bom É, é um copo de ovo É um copo de ovo Tá bom, eu pego E fazer acompanhado O que você fez? Desculpa Você é muito atrapalhada Desculpa Ah não, foi sem querer! Ah não, foi sem querer! Olha só, agora é sério! Tem um copo de água pra mim? Por favor! Tá bom! Tô indo! Tá bom, vou pegar! O que você vai fazer? Hum, isso aqui é igual água! Você sabe? Eu vou pôr isso mesmo! Nossa Maria! É igual água prontinho! Já coloquei! Ai ai! Toma! Sua água! Obrigada! Isso aqui é verde! De limpar a mesa! Você tá louca! Ué, é porque isso parece com... ... 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 Vingança feita Olha, molhou o cabelinho Molhou o cabelinho Ah, meu Deus do céu Isso é pra você nunca aprender a não mexer comigo E eu vou tacar mais Não, não pode não, não pode não Tá bom Bruxa Desculpa Para, para, para Por favor, prima Vou sair daqui Para, para, para Para, para, para